Mônica Santiago, nome artístico de Marcia Seferin, nasceu no dia 1 de abril de 1975, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul. Tem 1,60m de altura, é modelo erótica e atriz pornográfica. Cobiçada mundialmente, conhecida por sua beleza e dona de um corpo escultural, composto por maravilhosas coxas grossas, seios siliconados empinados, e bumbum grande exuberante, que se tornou sua marca registrada. Mônica é uma estrela pornobrasileira de imenso renome no Brasil e na gringa. Tão imenso quanto seus encantadores atributos, e a vasta capacidade de fazer ótimas cenas, a tornou em uma das mais bem-sucedidas estrelas do pornobrasileiro. Confira agora nesse vídeo, quem é Mônica Santiago, a atriz pornobrasileira internacional. Mas antes de continuar, peço que confira sua inscrição aqui no canal, e ative o sino das notificações, para receber o aviso sempre que for postado novos vídeos por aqui. E se gostar desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Vida e carreira Mônica Santiago nasceu e cresceu em Porto Alegre, Brasil, onde se formou no ensino médio. Em seguida, cursou a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde se formou em Pedagogia e Psicopedagogia. E passou a trabalhar como professora de jardim de infância por oito anos. Depois de perder o emprego de professora, Mônica começou a trabalhar como acompanhante, foi nesse período que conheceu o astro Dom Piccone, famoso diretor dos anos 2000, que lhe fez o convite para ingressar no segmento adulto. Depois de pensar seriamente, finalmente, ela decidiu dar uma chance aos filmes adultos. Carreira pornográfica Mônica estreou como atriz em 2006, aos 31 anos, e trabalhou para diversos estúdios brasileiros e estadunidenses. Na Brasileirinhas estrelou o filme, Melancia, a fruta do prazer, em referência ao tamanho avantajado de sua marca registrada. Gravou diversos filmes para a mesma produtora, e também para outras internacionais, como a Butman. A musa dividiu cenas, com outras estrelas também consagradas no ramo adulto, como, Joyce Oliveira, Melissa Pitanga, Fabiane Thompson, Fernandinha Fernandes e muitas outras atrizes. Em cena, a morena surpreende com atuações ousadas e sedutoras, e por sua habilidade em diversas posições. Estrela filmes com fetiches, colocando para jogo seu bumbum grande sem limitações, e opta por cenas hard, para que seus parceiros de atuações possam explorar ao máximo a sua exuberância. Enquanto seus atributos a tornava facilmente reconhecível, suas tendências sexuais a tornavam um sucesso instantâneo, e é conhecida por sua propensão para cenas quentes e desinibidas. A beldade fogosa se destaca de muitas outras atrizes. Mônica adora se exibir diante das câmeras, atividade que lhe rendeu o prêmio Erótica Video, de melhor cena em 2009. Aposentadoria e retomada carreira Com mais de 100 filmes no currículo entre produções brasileiras, estadunidenses e europeias, Santiago firmou-se como atriz pornó ao longo dos anos, teve carreira bem-sucedida, e consagrada no entretenimento adulto. Em 2010 foi indicada ao AVN Awards na categoria Artista Estrangeira do Ano. Nesse mesmo ano, anunciou sua aposentadoria da indústria em virtude de seu segundo casamento. Embora ela tenha parado de gravar mais filmes naquele ano, as produtoras ainda tinham material inédito dela que lançaram nos anos seguintes. Com aparições ocasionais em 2012 e 2017, em 2021 a Musa retomou a carreira de atriz. Atualmente, Mônica Santiago, continua uma mulher linda e muito atraente, bronzeada e de corpo turbinado. Mora em Los Angeles, Estados Unidos, mas sempre que pode volta ao Brasil. Ela segue na ativa gravando cenas potentes pro seu perfil no OnlyFans, e é extremamente consolidada na carreira internacional. No site, vídeos é top 5 do Brasil, com milhões de visualizações mensalmente. Além de perfis em plataformas de entretenimento adulto, a Musa possui redes sociais ativa no Twitter e Instagram. A poderosa Melfi brasileira, é consagrada no segmento adulto, e promove performances incríveis na arte da sedução, onde mostra todo o seu potencial, protagonizando cenas memoráveis. O sucesso da Musa vai além de sua beleza física, possui talento nato, esbanja toda a sensualidade possível e mostra toda a sua habilidade diante das câmeras, e nunca deixou a desejar. Com todas essas vantagens, Mônica Santiago, sem dúvidas alguma, será uma atriz pornô pra sempre admirar, que levou seus seguidores e fãs à loucura ao longo dos anos, e por causa da entrega e dedicação à sua carreira de atriz, que seus vídeos fazem sucesso até hoje na internet. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri